A Pedra Filosofal Agora nós apresentamos um produto taquionizado chamado Pedra Filosofal. Lembrando que a Pedra Filosofal era uma das metas dos alquimistas e representa a divindade humana, os aspectos mais nobres da natureza humana. Então aqui dentro dessa peça nós vemos esse símbolo gravado a laser que representa exatamente a Pedra Filosofal, mas que também é conhecido como a quadratura do círculo. Representa um processo de transformação através do qual o ser humano se transmuta na sua natureza divina, trazendo o espírito para a matéria. Aqui nós temos o símbolo gravado a laser da Terra Taquion que é o que garante a autenticidade desses produtos. Lembrando que a energia Taquion é a energia inteligente e consciente do universo. Então esse material que é vidro funciona como uma espécie de um portal para que essa energia flua, trazendo equilíbrio, harmonia, organização. Então junto com essa peça vem um LED com várias cores que torna a peça ainda mais bonita. Então a Pedra Filosofal pode ser usada como objeto de decoração, energizando também o ambiente onde ela se encontra e também como objeto para auxiliar na meditação, exercícios energéticos. Uma peça muito bonita. Agora, para você ter ideia do tamanho dessa peça, coloquei aqui uma caneta ao lado dela. A Pedra Filosofal vem nessas embalagens. Também tem o símbolo da Terra Taquion. Se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Pedra Filosofal e outros produtos taquionizados, é só acessar o site www.faroldeluz.com.br Onde existe também uma loja virtual, onde esses produtos podem ser comprados. Nós enviamos para todo o Brasil. Então essa é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é a Pedra Filosofal. Obrigado.